A gente falou da chuvinha, né, que caiu ontem em Três Lagos, ontem foi pouquinho, na madrugada já melhorou mais, né, choveu um pouquinho mais, amanheceu chovendo aqui em Três Lagos, não é aquele volume de chuva que a gente está esperando, mas já deu pra melhorar um pouquinho o clima, o ar, só que ainda, gente, não é o suficiente, né, pra resolver todos os problemas aí de poeira, problemas respiratórios, as queimadas, e a gente sabe que esse tempo seco tem prejudicado muitas pessoas, muitas pessoas sofrendo, inclusive, com problemas respiratórios, crises também, alérgicas aí, vamos acompanhar nesta reportagem da Tati Simon. A massa de ar quente e seca predominante em Três Lagos tem castigado os moradores. A estiagem ultrapassou dois meses na cidade e trouxe reflexos na qualidade do ar que respiramos. Além da falta de umidade, o ar está mais poluído por conta das queimadas ocorridas em Três Lagos e também em outras regiões de Mato Grosso do Sul. O ar está extremamente seco, o nosso tempo está horroroso, a gente está cheio de poeira, cheio de fumaça, e essa fumaça, ela faz uma rinite irritativa, irrita a mucosa, então a mucosa do nariz, que é onde entra o nosso ar, ela acaba ficando um pouco inflamada, e daí é mais suscetível a entrar os agentes alérgicos, que é o epitélio do gato, do cachorro, o ácaro, o fungo, enfim, tudo que está disperso no ar, os animais, desculpa, insetos, então acaba, eles acabam aderindo mais isso, porque a mucosa não consegue proteger e acaba fazendo umas infecções de repetição e é onde vem as crises. Mesmo com a ligeira chuva que atingiu Três Lagoas ontem, ainda assim o período de estiagem, que se arrastou por mais de dois meses na cidade, contribuiu para que as doenças alérgicas e respiratórias, como a rinite, a asma e a sinusite, se tornassem as verdadeiras vilãs durante este período do ano. O problema é que com o tempo seco, associado às altas temperaturas, pode ser ainda mais grave no caso dos idosos e das crianças. O idoso, ele tem a pele um pouco mais sensível, ele se hidrata um pouco menos, ele perde um pouco de colágeno, um pouco de estruturas da pele, e isso faz com que as infecções e as infestações, elas peguem mais neles com mais facilidade do que na gente. Já as crianças, elas estão em formação do sistema imunológico, então elas estão formando a imunidade adquirida, elas têm que se contaminar às vezes para poder pegar aquela imunidade, então com esse tempo seco, a pele delas é um pouco mais aberta do que a pele do adulto, e aí ela acaba tendo mais crises de infecção ou inflamação por conta desse tempo. E eles se hidratam menos, né? Então o idoso tem dificuldade às vezes de tomar um pouco mais de água, porque toma bastante medicação, tem um estômago um pouco mais sensível, e a criança nunca lembra e eles odeiam, né? Então, por isso a dificuldade é um pouco maior. Quanto à chuva não consegue amenizar as crises alérgicas, a orientação é manter os ambientes da casa e do trabalho o mais úmido possível, como, por exemplo, deixar uma bacia com água ou até mesmo uma toalha molhada no quarto ao dormir. Hidrate-se, beba bastante água mesmo se estiver sem sede. Umideça olhos e nariz com frequência. Evite exercícios físicos ao ar livre das 10 da manhã às 4 da tarde e mantenha o ambiente sempre arejado. A máscara está ajudando bastante, porque ela está filtrando antes de entrar na mucosa. Então, eu acredito que até por isso a gente não está numa crise tão grande assim. Hidratar, tomar bastante água, hidratar a mucosa, controle do ambiente já vai te proteger em 70% das crises. Agora, os não alérgicos, não sensíveis, eles estão fazendo porque está muito seco. A mucosa do nariz está inflamando de quase todo mundo por causa do tempo seco. Quem não tem um umidificador, deixar a bacia com água, deixar a toalha úmida na cabeceira da cama, passar um pano extremamente molhado no chão do quarto antes de dormir, deixar ali um pouco úmido já vai ajudar bastante.